Havendo um acordo aqui, dentro do que o senhor acabou de falar, havendo esse entendimento, o senhor vê uma necessidade de ter uma conversa com deputados da bancada que são mais radicais, contrários à Previdência, como o deputado Frei Anastácio e o deputado Gervás de Maia? Bem, nós, ontem eu mantive contato com o ordenador da bancada, o deputado Efraim Moraes, Efraim Filipe, e ficou estabelecido que alguns deputados, inclusive, esperam, pelo relatório que será aprovado agora na Comissão Especial e que, posteriormente a isso, iremos fazer uma reunião de toda a bancada, com a minha presença, inclusive, para que a gente possa discutir pautas que poderão ser sugeridas ainda no plenário. Entretanto, há um consenso de que, após a aprovação, a gente já sente com todo mundo para discutir a reforma da Previdência de uma maneira definitiva, eu diria.